e começando mais um vídeo e mais um vídeo e um local bonito pra caramba estamos entre a cidade de salta capital e cafayate paramos um lugar bem legal que não tava overrunner ainda descobriu por acaso procurando no google maps já ficamos uma noite né a gente ficou lá na frente daquela casinha junto com nossos amigos do partiu de motorhome a ju e o criss e a lalinha e a lalinha cacau tá por aí ela tá lá atrás dormindo enfim nós vamos ficar aqui que eles voltaram lá pra salta pra visitar o museu fazer algumas coisas lá a gente vai ficar pra fazer o almoço depois a gente segue um pouco mais e a gente se encontra ainda hoje né voltamos a se encontrar pra dormir juntos e agora que tem um um baita lago desse que é onde que aqui mora é presa adivinha eu vou pescar ou tentar e enquanto mateus vai pescar eu vou fazer o almoço ó ó desistir da pescaria nem puxa ou eu tô com a isca aqueirada ou não sei me falaram já que eu não tem muito patinho aqui é cheio 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 de patinho não tem peixe se alguém aí que assiste o canal acompanha a gente é pescador comenta para nós aí se é verdade isso que eu não tenho patinho não tem peixe que eu nem tento mais na próxima só porque acabou as férias dela ela deu a caprichada hoje é também sei você conhece o fiorento né hoje fez o que tu mais gosta né não que mais gosta mas gosta muito né gosto bem mais com os hamburguinho de qualidade em meu favor bora almoçar e depois a gente pega estrada e aí e aí e aí Uma pausa para descansar, esticar as pernas e apreciar essa bela paisagem Olha que legal, já mudou agora o cenário muito Aquelas montanhas que tinha todas lisinhas, deu lugar a essas pedras aí toda deformada E olha que da hora que eu lá, toda a camada de pedra está na diagonal assim meio caindo Qual será que é a explicação disso? Falei para a Mara que eu achava que essa montanha lá era mais alta aqui, daí ela caiu e cedeu e fez assim Vai saber né? Não, somos geólogos né? Acabei de ficar sabendo uma coisa através dessa placa que está aqui Que diz que isso aqui tem entre 60 e 90 milhões de anos E tem muito óxido de ferro, por isso que todas essas pedras aqui dessa cor óxido Tem uma cor meio avermelhada assim, meio marronzinho Vamos seguir? Vamos Sabe aquelas horas que a gente imagina que está dentro de um filme? Parece que a gente está dentro de um filme? Essa é uma delas Olha essa paisagem Chegamos, a garganta do diabo E pelo tipo é um gargantão É Olha o tamanho da fenda ali ó Olha Olha lá na frente o tamanho das pessoas lá É muito grande É legal né? Vamos entrar e se não tiver vento o drone vai lá em cima Ah vai E aí, é grande? Uh, é muito grande né? Ah que legal É muito louco Isso aqui é uma sequência de materiais que se acumularam aqui durante milhões de anos 90 milhões de anos para ser mais preciso É muito grande E legal que vem tudo também assim ó Inclinado ó Eu estou mostrando a câmera retinha Olha como é inclinado o corte Outro lado aqui ó Mesma coisa ó Cheguei até na parte mais alta Estou cansado Olha que louco Cara, é muito legal Essa última pedra aqui Não tem mais como escalar Quando chove é capaz de acumular água aqui dentro né? Olha lá onde é que está a mara Vou dar um zoom só para ver como a gente está longe E como isso aqui é grande Top lugarzinho ou não? Top Vale a pena mesmo Bem lindo, bem diferente O que que é a natureza né? E essa estradinha para mim está sendo a top 1 até hoje de toda a viagem É Melhor do que a Está muito lindo Serra da Dona Francisca Melhor do que a Serra da Graciosa Estou achando bem mais bonito Está linda Vamos andar mais um pouco e ver o que nos espera para frente Andamos 200 metros e tem o anfiteatro Então vamos olhar esse aí também né? Esse diferente do outro a gente caminha até lá no fundão né? Não tem que escalar né? É, bem retinho Fica um pouco mais fácil a caminhada Mas é bem legal também né? Bem bonito Olha parece que tem uma cachoeira dali né? Quando chove, já pensou que massa? E aquela pedra lá? É muito legal Presta Zaka aí só esperando o ventinho Muito lindo né? É muito legal Muito legal Chegamos no final É muito top né? Olha que massa A vista daqui para lá é mais legal né? É legal Só uma fenda e uma entrada Uh que ventinho fresquinho gostou Que gostoso Beleza? Partimos daqui É senão nós não vamos achar um lugar para dormir hoje I woke up feeling on top of the world Like nothing's ever gonna bring me down This feeling got me flying high as a bird I may never touch the ground It may not be my birthday But I just wanna celebrate I just wanna celebrate Cause it's a good day Good life I just wanna celebrate All night Surpresas que o caminho nos reserva Que a gente falou né? E aqui está uma delas Adri e Rafa pelo mundo Com o Blue Encontramos eles em Tores foi né? Chegando os caras aí Sejam bem vindos Se combinasse não ia dar certo Não ia dar certo E eu acabei de falar Vamos ver quais são as surpresas Que a estrada nos reserva E está aqui a surpresa Já começou com surpresas boas Nós estávamos aqui Quando eu estava falando com o Adri e com o Rafa E agora a Kombi não quer mais ligar Andamos um pedaço Ela apagou no meio da estrada Tinha mais um recuo A Mara já filmou Está dando um barulho Parece que não gira Mas aqui está girando A coreia aqui né? O motor está girando E daí ele dá tipo tranco E não pega mais Vou pedir para a Mara filmar Só para vocês escutarem aqui Eu estava dando uma olhada Vim tirar umas fotos Pelo menos a Kombi está Gostou um lugar bonito Se nós tivermos que ficar Essa noite aqui Vai valer a pena Olha só E agora Eu também estou tranquilo Porque daquela direção Vai vir o Cris e a Ju E também a Adri e o Rafa Então eles vão passar por nós Essa noite ainda Se a Kombi não pegar mais A gente monta o acampamento Aqui na beira da estrada Se eles toparem Ficar por aí também Descobrimos o problema Foi tirado aqui O caninho da bomba de gasolina E não está mandando combustível Parou um casal de brasileiro Deu a mão para nós O cara tinha quatro fusca E ele que me deu Ele me deu as dicas Agora parou outro brasileiro Aqui para dar uma mão A galera do Brasil Está em peso e ajudando Show de bola Isso aí tem que parar mesmo Porque às vezes A gente fica perdido Não sabe o que é Nossa tamanho de boa Porque qualquer coisa A gente dorme aqui mesmo Eu achei que ela só tinha aquecido Mas era a bomba mesmo Ela já tinha dado sinal Então vamos trocar a bomba Colocar a bombinha nova Que a gente sempre reserva E depois a gente vê Se vai funcionar Já que agora descobriram Qual é o problema Vamos trocar aí Né amor Quer dizer O Matheus vai trocar E eu vou ficar aqui Atrás das câmeras Vou ficar servindo comidinha Vai me alcançar a peça Vai ser a secretária Do mecânico Então tá bom Mas se não conseguir arrumar Eu acho que essa vai ser A nossa paisagem Nossa casa de hoje O quintal Porque amanhã cedo Quando nós acordar Vai estar bem bonito Bom Daqui a pouco Vem os nossos amigos Do Partiu de Motorhome Devem estar aparecendo Por aí daqui a pouco Ou A Adri e o Rafa Também Vamos passar por aí Daqui a pouco Vamos ver se eles vão Entrar nessa com nós De dormir aqui Ou vamos nos abandonar Por aqui mesmo Chegou o reforço E ó Voltaram Vieram aí pra ver o perengue Da gastreta Coitadinha Ela tá pedindo Eles que pensam Vieram pra olhar Eu já vou colocar Pra trabalhar Aí ó O Matheus já tá trocando Já tirou a bomba Tá aí a coitadinha Deixa eu mostrar ela aqui Aqui ó Também coitadinha Tem um pozinho Né E agora o Matheus Já vai arrumar E colocar outro Já tô trocando E que nem diz O nosso amigo Que deu a dica Que é pra guardar Isso aqui A mulher falou É pra guardar Isso aqui Que um dia Talvez precise Um pouco mais Exatamente Acho que sim Acho que tu tá um bom mecânico Tô me andando Tô felizão pra caramba Que consegui Dar um jeito De funcionar isso aí E agora Vamos andar mais um pouquinho E já tamo com a paninha Pra dormir hoje Pelo jeito Né É, acho que sim Vamos conferir né Tô andando um pouquinho Eita Não tá nada certo Uh, tá pingando ainda Tá usando muita gasolina aqui Vamos ter que mexer de novo Pegar a ceramento Vamos lá E eu vou mostrar pra vocês O sapo agora Reserva natural Quebrada de las conchas Área protegida Ministério do Ambiente Então, olha aí ó Parece um sapo mesmo né Fizeram um olho nele ali Desse lado não parece tanto Mas desse lado aqui Pior que parece um sapo mesmo né Bem bonitinho isso aí E a vista continua compensando né Olha como É linda As montanhas O sol pegando lá em cima Tudo Uma paradinha pra ver As lá As ventanas E tá com ventanas Bastante ventanas É Mas olha só Ali é legal Mas olha que massa lá em cima Vocês também conseguem enxergar um cão ali Bonitinho Um cachorro Aqui ó Tá olhando pra cima Meio que uivando né É Que bonito Esse lugar aqui é fora de cérebro Mais bonito que os outros Muito bonito E tá olhando pra cima E tá olhando pra cima Que dia é esse gente, eita, já está escuro, a câmera compensa, está bem mais escuro do que isso, agora parei, claro que estou parando, a Kombi está apagando sozinha, fui lá vendo, aí eu tinha mexido na lenta e colocado muito baixinho, mas enfim, vamos andar, ainda falta em em torno de 10, 15 quilômetros pra gente chegar. Finalmente conseguimos chegar no posto, até que enfim, não foi fácil, foi mais ou menos umas 3 horas de caminhada aí, de para, vai, para e vai, vazando gasolina e tal, mas pelo menos nossos amigos chegaram também, o Cris e a Ju e a Lalinha estão por aqui, e o Blue, que é a Adri e o Rafa, estão por aqui, o Cris aí, e dá uma olhada, vamos dormir escoltado, ó, uma vã em cada lado, hoje estamos tranquilos, e mais um peru aqui para cuidar a gente. Tá, aqui a Ju também, que chegou, a Lalinha, oi, 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 a outra com a cara dela, não, ela está toda descabelada, eu tenho que dar um jeito, recomenda, compartilhe, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!